Comando Pentele, município, ele o alerta, bautente, transporte público no privado, sir, ato cumpri, regra, roda viário, venhira viase. Comando Pentele, município, ele o segunda-feira, ala, autoestop, bautente, transporte público no privado, ato cumpri, código de estrada, no completo documento, venhira viase. Comandante Pentele, município, ele o superintendente, polícia, lúdguero, pica, ansiú, madeira, laiha teting, actividade autostop, cumpri, directiva o comando geralnya durante periode celebração natal no TINAMFONG. Actividade tenei baseada na directiva comandante geralnya de segurança da celebração natal no TINAMFONG. Nós vamos continuar a fazer o autostop, para garantir que o movimento de todos os regrares não é uma guia de trânsito no TINAMFONG. Nós vamos ter o patrulha para segurar, para ser ilegal, para não é uma guia de trânsito. Autostop, nela, o RONRUNRAS, em todo o dezembro de segunda, conseguir recolhe com os infratores, a muito dolar americano, a todos os resimados com o prestado. Durante a celebração natal, o comando Pente Lai Leula resiste o acidente que o acidente rumo a uma guia de fato infano no embasador de Sira, banheira conduz transporte proibido o consumo de alcoóol. Não há lei, tem que ouvir a cidade natal. Não é bem prevê-lo a um acidente e o seu município é o Tomé Fernandes, RTTL. A tu reta, informação, factuais, não atuais. Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL e a nem botão notificação. Fora o comentário, não faz tudo para a mídia social SiraCelec.